Project Zomboid Um dos mais completos jogos de sobrevivência E não se engane pelos gráficos Pois aqui é tudo muito Muito hardcore Esse jogo leva a sobrevivência No apocalipse zumbi ao máximo Colocar desempregado Porque eu tenho 8 pontos Pra gastar Posso colocar Estamago fraco como um ponto negativo Fumante Eu posso usar mais pontos positivos E magrela Colocar audição aguçada Porque aí eu tenho mais percepção Um brigador pra ter um bônus de contundentes Discreto pra não ser Não muito notado pelos zumbis Não é tanta diferença assim E corajoso Porque eu não quero entrar muitas vezes em pânico Já que talvez eu possa usar armas de fogo Ótimo Igual a mim Coitado Vamos lá Começamos No mundo apocalíptico Antidepressivo Muito útil Kit de costura Muito útil também Vamos diretamente para os livros Revista Afinal conhecimento É tudo para um homem Desesperado Essa é curta Eu vou rasgá-la Pegar só um aqui Já sei o básico da sobrevivência Não corra Mesmo em casa Senão vai encher de zumbi Faca de cozinha Ótimo Estamos começando bem Deixa eu pegar essa tigela Porque a tigela Ela Se não me engano Se juntar ingredientes Ela diminui um pouco A infelicidade Tá cheio de zumbi Aqui Ótimo Nossa senhora Posso ficar sentado Em cima desse zumbi Que ela não vai me atacar Eu já sou especialista Em Project Zumbi Vou sobreviver em um dia Melaria Eita Venho É zumbi para todo lado É uma cidade grande É bem complicado Nossa Agora eu estou ferrado Lá senhores Desse temido E andando Preciso achar coisas na vizinhança Vamos lá O importante é achar uma mochila Sempre na sobrevivência E um carro talvez Porque eu não quero ficar aqui Até quando o helicóptero vir Nossa Nossa Quanto zumbi O bom é que tipo Só caminhar Os zumbis não me alcançam Precisamos achar um sentido Para a vida E mochila Ah tem um zumbi com mochila A sorte Está com a gente Ou será que a sorte Não existe Zumbis por todo lado Desespero Estou Não tenho medo Enfrento Os mortos Como se eu enfrentasse a vida Ai Corre Olha É um dentista Não temo nada Não tem zumbi por trás Coitada Coitada senhora Coitada senhora Opa Jaqueta Ótimo Cadê a mochila Ah relógio Ótimo também Tem que cuidar com Se não tem alarme Porque vai chamar zumbi Aqui Mochila escolar Vamos indo Estamos jogando bem Livros Precisamos de livros Eita Uma doutora Batei na porta Olha isso Digno de filme Um jaleco Sempre quis usar jaleco Mas eu não posso usar agora Modelos pesados Ótimos Já que eu não tenho conhecimento Em mecânica O único conhecimento É sobre a minha existência Opa Modelos esportivos Bom eu vou deixar Isso aqui Deixar esses livros De revistas aqui Primeiro eu vou focar Em conseguir um carro E sair de West Point Estou com comida Não achei um carro O problema de estar na cidade É que tem uns zumbis Muitos zumbis Nossa Corre Deixa eu comer um pouco Desse Sorvete Para diminuir a tristeza Um carro da polícia Ótimo Só preciso despistar Esses zumbis Ah Aqui é o A delegacia de polícia Vai ser muito zumbi Não irei temer nada Opa Corre Irei temer sim Deixa eu ir Mais para o sul Enquanto a gente anda Enquanto eu olho o inventário Eu ando para a frente Pois devemos Seguir em frente Hum Zumbi com uma 12 Eita Corre Conta o zumbi Nossa Olha o cara de óculos da hora Vamos lá Nosso objetivo Eu não posso cansar Também O cara está com muito pânico Vai só agir a cidade inteira Deixa eu atrair esse zumbi Para cá E eu posso tentar testar Algum carro Venham Sem cérebros O objetivo é o seguinte Pular o muro Prontinho Conseguimos O que queríamos Estamos stealth Isqueiro Ótimo Faca de cozinha Ótimo também Hum Não posso fazer barulho Mas ele tem zumbi também Vamos indo Seguindo nosso objetivo De procurar uma casa Um carro E cigarro Para não entrar Depressão Já que meu cara É fumante Tem muitos zumbis Por aqui Hum Vou tentar desagrar Esses zumbis Porque eu sei que tem Um condomínio Para cá Umas casas Para cá Achei as casas Ih A casa queimada Não colocou fogo Meu cara está Ansioso Obviamente Porque não tem cigarro Deixa eu ver Essa casa aqui Estou sob controle Não tanto Não tanto Sub controle Espero que não toque A larga Senão estou ferrado Espero que tem Um zumbi aqui só Caia Deixa eu ver A casa está limpa Sal, macarrão e chocolate Nossa Tudo que eu precisava Vamos procurar Para o cigarro Eita Que isso Mais um intruso Uvas Ótimo Vou comer tudo Leite fresco Tomar tudo também Deixa eu acelerar o tempo Estamos Opa Manteiga de amendoim É muito útil Dá bastante Mata bastante A fome Suéter de gola Alta Vou usar também Para proteger Dos arranhões Dos morudis É um pouco complicado Deixa eu ver Se tem zumbi Tem dois zumbis Aqui Eu posso tentar Matá-los Cortar aqui Para chamá-los Ó Vi um aqui Tive sorte Talvez pelo meu Perk de Uncashed pistons Eu derrubei De primeira Sentar Entrar Nessa casa Gigante Provavelmente Um teste de zumbi Aqui Desse lado Aqui Essa aqui É a última Casa Deixa eu ver É Essa é uma Ótima Casa Upamos Level Algo Hum Deixa eu ver Cultividade Ótimo Isso aqui A gente Podia Pode ser Nossa base Por enquanto Pistola 9mm Nossa Estou armado Com um livro E com uma arma Conseguimos sobreviver A primeira etapa Que era Literalmente Conseguimos Uma mochila Conseguimos Bastante comida Muitas coisas Agora Precisamos achar Um carro